Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse pra amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por este mundo e não tivesse em quem pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar Que já tem outro e que devo dar o fora No seu coração agora ocupar o meu lugar